Trago um fado no meu canto Canto a noite até ser dia Do meu povo trago pranto No meu canto a moraria Tenho saudades de mim Do meu amor Mais amado Eu canto um peixe sem fim O mar, a terra O meu fado Meu fado, meu fado Da minha vida Do sonho digo que é meu E dou por mim Já nascida Trago um fado no meu canto Na minha mão Vem guardado Vem por dentro do meu espanto A procura No meu fado Meu fado Meu fado Meu fado Meu fado Meu fado Se o ser fadista é seu Lua É perder o sol de vista Se o ser fadista é ser lua É perder o sol de vista Se o ser fadista é ser fadista Se o ser fadista é ser triste Se o ser fadista é ser triste É ser lágrima prevista Se o ser fadista é ser fadista Palavra trouxeste arroçando as bocas do mundo, então eu não sou fadista. Arroçando as bocas do mundo, então eu não sou fadista. Mas se é partir a conquista de tanto verso ignorado, Então eu não sou fadista, eu sou mesmo o próprio fado. Então eu não sou fadista, eu sou mesmo o próprio fado. Trago um fado no meu canto, canto à noite até ser dia. Do meu povo trago pranto, no meu canto a moraria. Tenho saudades de mim, do meu amor mais amado. Eu canto um peixe sem fim, o mar, a terra. O meu fado, o meu fado, o meu fado, o meu fado, o meu fado. De mim só me falto eu, senhora da minha vida. Do sonho digo que é meu, e dou por mim, já nascida. Trago um fado, o meu fado, o meu fado, o meu fado, o meu fado. Trago um fado no meu canto, na minha mão, vem guardado. Vem por dentro do meu espanto, a procura.